A CIDADE NO BRASIL Sou você que sabe, não me ensina Vou espalhar a loucura Sou você que sabe, não me ensina Sou você que sabe, não me ensina Sou você que sabe, não me ensina A CIDADE NO BRASIL Tá tipo, tá tipo, tá tipo, ganhou cem mili Tá tipo, tá tipo, tá tipo, ganhou cem mili Vou espalhar a loucura Vou espalhar a loucura Sou você que sabe e não me ensina Sou você que sabe e não me ensina Sou você 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 Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Amém.